Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o pessoal do Discord Downway. Tchau, Bê. Tchau, Bê. Pessoal, é o seguinte, estamos hoje aqui com mil dólares. O pessoal hoje deu uma ideia pra gente fazer uma batalha de caixas aí, voltar à série de batalhas de caixas que eu tinha parado. E, cara, hoje a gente vai fazer com as duas últimas caixas do CSGO que chegou aqui no CSGO.net, que são a Revolution Case e a Recoil Case. Cara, a gente vai abrir 100 caixas de cada uma, vai dar 325 aqui e vamos ver qual vai dar mais pra fit, cara. Vamos começar com qual aqui, pessoal? A Recoil. A mais nova, né? A mais nova. Quando eu vou pra mais velha. Bora. Vai, quantas, Mike? Entre 5 e 10 aí, cara? O modo rápido, lento. O pouquinho, o pouquinho lento. Bora lá. Não, cara, essa caixa não tem nada muito interessante, né? Bora lá. Eu tô vendo. Eu me senti abrindo caixa da volta. Quanto? 5 rápida. Bora lá. Agora foi 10 caixas. Podão, tá aí? Tá mutado. Tá, então vamos, cara, vamos ver o seguinte. Vamos abrir de 10, cara, foi 10. Vamos abrir de 10 em 10 pra gente não se perder. Vamos ver aqui. Contabilize, contabilize. Abra, mate. Cara, o que sim dessa caixa é bem estranho, né? Cara, achei essa caixa bem feia. Pagou, tá? Achei essa caixa bem feia. A CLM4 está bem, mais ou menos. Essa caixa foi a alta que o Tadão falou que ela foi tirada do CSGO, alguma coisa assim. Oxe, foi tirada? Então vai valer aí alguma coisa pra quem tem? Não, é... Pra eles mudarem a skin, vamos ver assim, 40, né? Agora é a 40, certo? Uhum. O M4 parece que é a brasileirada. É verdade. 60. 40. Era 15, 100. 70. Deu ó, dobrou, tá? 80 80 90 90 Cara, não veio nem 1.4, né? Não É agora TemuCal, 100 Temos aí com 625 dólares Cara, gastamos 325 dólares, é isso, certo? Quantos vocês acham que veio? Eu acho que veio 200 Eu acho que veio 185 255 278 273, cheguei mais perto, ganhei Cara, anota aí pra mim, Xaropim Já anotei aqui no calculador 273.87 a Revolution, beleza? Bora, então, anotou aí, né? Então vamos abrir a próxima aqui, então A gente então abriu a Revolution Vamos abrir a RecoiCase Sem dela vai dar 354 Essa daí já, cá ali, já Essa up aqui, a USP, a K Vamos ver Somos 10 dela aqui Cara, podia fazer uns skins igual a ser Um dragão Olha, olha, olha Cara, aqui é muito bonito, tá, cara? Nossa senhora Que que valeu Nossa, que abertura Horrível, foi horrível essa abertura O revólver é bonito Cara, as skins, dá pra montar um inventário bonito Baratinho, olha Tudo roxo Olha, aquela 12 ali A M9 ia adorar Sim, a M9 A M9 adora 12 As skins dessa caixa aqui M9 adora 12 Loli, tá aí, ó Vamos ver Oxi 20, cara Só prejuízo por enquanto essa caixa Já foi conta da abertura Achei que tá indo pra 40 agora 50 Foi, pela minha conta foi 50 Então é 50 Eu acho que essa tá melhor que a outra Não, tá vindo pior 60 agora Eita, passou a batida Olha aí a casa Quanto? Tá, ela? 50 dólares Ela é humilde 70 Humilde, humilde ou humilde igual o Xerapinha? É, humilde, humilde Me faz bater Xerapinha é filho de milionário Xerapinha, eu acho que ele deve ser dono de surubim Esse daqui vai perder feio, tá? Vai lá dar os que vim 90 A gente tá, não Esse daqui é 80, tá? Uhum Pelo saldo ali, 80 Olha, outra caixa E olha aí, você tá vendo 39, 80, 90 Esse é o correto final É, pelo saldo agora é a 100 Isso mesmo 90 Cara Podia ter sido muito melhor, tá? Olha a USP Tá calculadora aí, né, Mike? Uhum Pra quem? E a 100 Cara Nada muito Vê a K, beleza Pra K, viu a Rudo Entre beleza Eu acho que não tem comparação Pra mim, as fintas da caixa que é muito mais bonita Eu não sei o que vocês acham, mas Pra questão da soft Vamos ver agora Agora dá verdade A Revolution só Eu acho que ela tem Tá, talvez É Não, a da outra caixa que é mais bonita Que são skins diferentes, né, cara? Mas eu achei da outra caixa mais bonita Cara Tinha 273 Estamos com 531 Ou seja Foi 27 Mais 231 Perdeu 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 Então a caixa ganhadora Foi a caixinha da Revolution, cara Porque a ideia da outra É, cara Sinceramente É caixa, cara Eu não entrei no CSGO Net Pra abrir caixa do CSGO As caixas do CSGO Net É muito melhor Mas foi pra testar aí Cara É razoável, cara É melhor que o 9 Pô, quanto que gastou pra abrir as caixas? A gente gastou 669 679 Com código pagava, pô Pô, pagava Profit é absurdo, pô Você pôs aqui com o código pomba Código pomba aqui E você vai ganhar Então Se você colocar 700 Você teria ali 700, eu teria 980 ali Cara E Cara E pensa o seguinte Você pegar ali Na Valve Se você abrir ali 500 dólares na Valve 700 dólares Pra você ter profita Você tem que trocar umas 2, 3 facas, cara O que é quase impossível Tá ligado? É isso, cara O live preto O live preto de abrir caixa CSGO Net É isso, pessoal Código pomba O formulário na descrição Quem puder Deixa aquele like Eu agradeço É nóis Dá um tchau aí, pessoal Falou